É muito comum que se você tem espaço entre o segundo e o quinto Entre o segundo e o quinto, muitas vezes dá tempo de você caminhar pelo campo harmônico Só porque são acordes parentes, acordes vizinhos Tipo, você tá na tua quebrada, sabe? Você fala, e aí, beleza? Tudo nego que não vai te falar nada Olha, eu tava no dois indo pro cinco Na, na, fiz o três, fiz o quatro Na, e aí cheguei no quinto É muito comum Principalmente entre o dois e o cinco Você, se tiver tempo, dá tempo de empurrar o três e o quatro Muito comum, né? Acontece muito E aí, se tiver tempo, dá tempo de empurrar o três e o quatro E aí, se tiver tempo, dá tempo de empurrar o três e o quatro